oi bom dia pessoal como vai vocês eu tô gravando esse vídeo a 10 horas da manhã e os não estou com sono que raro tem bom dia pessoal vim aqui para dar umas palavrinhas para vocês e algumas atualizações em relação ao meu canal e ao próprio discórdia que é o seguinte que o meu canal vai agora vai ter uns vídeos diferenciados e também vai ter algumas séries que eu tava fazendo a 2021 vão ser totalmente você totalmente canceladas e não é a primeira vez que eu faço isso então não é nada surpreendente e é em relação ao projeto que estava fazendo que eu tenho o primeiro episódio agora o primeiro episódio que não está completo só foi para mostrar como que vai ser o primeiro episódio mas é mesmo assim eu vou ter que começar a regravar o primeiro episódio porque eu tô com o microfone novo vocês podem perceber aqui pela minha voz aí em relação ao projeto ainda eu estou atualizando ele que eu tô criando literalmente o universo do querer até mapa e algumas coisas também coisa que provavelmente eu tô mostrando na tela que eu coloquei divulgação alguns só que eu vou dar divulgação a todos que eu tô fazendo e continuando ainda sobre relação ao canal quer dizer continuando em relação ao discórdia agora que o discórdia do meu servidor está passando por reforma como a como o discórdia em relação ao meu servidor estou fazendo algumas reformas e e como aumentar a faixa etária agora não vai ser mais 13 anos que eu tenha botado agora vai ser mais 16 então se você tiver mais 16 você vai poder entrar no servidor e e falar e conversar com nós e tá tendo uma alguma bater algumas votações frequentes e é só isso bem esse vídeo apesar de ser curto eu tô aqui para conversar sobre essas coisas também essas atualizações de tudo então é qualquer coisa que você quiser quiser comentar tá aqui na comenta na comenta nos comentários tá bom qualquer coisa tchau E aí E aí E aí E aí E aí